Música Pai, nós queremos te agradecer muito pelo privilégio que nós temos de estar na tua casa, na tua presença mais uma vez já no primeiro dia da semana. Nós pedimos que tu venhas falar ao coração daqueles que estão conosco na internet e abençoá-los da mesma forma com que o Eterno tem nos abençoado aqui. Porque nós sabemos que há uma outra congregação na internet. E nós pedimos ao Eterno que tu venhas auxiliá-los e abençoá-los e abençoar a cada um de nós para que possamos entender a tua palavra, para formarmos o exército voluntário que Joel declara na palavra do Eterno no capítulo 2. Que se unirá, ó Pai, voluntariamente para lutar em prol da vinda do Messias. Que o teu nome seja exaltado, que tu sejas glorificado e que nós sejamos cada vez mais fortalecidos. É o que nós te pedimos em nome de Exu, o nosso Messias. Hoje pela manhã, Roberto estava falando do reino. E nós vamos continuar falando do reino também. Mas para falar do reino dentro da nossa paraxá, vamos lá em Lucas 1, no capítulo 9, para a gente dar uma olhadinha ali em Lucas 9. Para entendermos aqui um detalhe do que Exu fala aqui. Em Lucas 9, do versículo 57 ao versículo 62. Aqui nós temos três casos de uma vocação, de um chamamento. Olha bem, indo eles pelo caminho, alguém disse a Adon, Senhor, seguir-te-ei, para onde quer que fores. Respondeu-lhe Exu, as raposas têm covis, as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Então é o primeiro caso, aqui são três casos nesses versículos. De 57 a 62. O primeiro caso aqui, ele não traz nenhuma estabilidade. Ele não oferece nenhuma estabilidade para nenhum dos seus discípulos, enquanto não vier o reino. Enquanto não vier o reino, ele não oferece, ou não declara nenhuma estabilidade aqui, para que ninguém confie, não tenha nenhuma segurança, em coisa alguma móvel. Versículo 59 e 60. Disse a outro, segue-me, mas ele respondeu, está vendo, está falando de uma vocação e de um chamamento. Segue-me, Senhor, deixa primeiro eu ir enterrar meu pai. Respondeu Yeshua, deixa os mortos enterrar os seus mortos. Porém, tu vás e anuncia o reino de Elohim. Há uma urgência estabelecida. Há uma urgência estabelecida. Não poderia, nesse caso, lá quando Elias deixa que os seus discípulos, acho que é primeiro reis, capítulo 19, versículo 20, ali ainda havia tempo de ir despedir dos seus familiares para seguir Elias. Para seguir Elias. Ainda haveria tempo ainda de despedir. Aqui a situação é mais grave. Ele diz, eu quero enterrar alguém. Serviço funerário dentro da Bíblia é serviço sério. O judeu leva a sério a questão da liturgia funerária. Então, essa questão aqui é para mostrar a gravidade do momento e da urgência do momento de anunciar o reino. Olha só. O terceiro caso, Yeshua lhes diz. Diz, versículo 61, disse também outro. Senhor, eu te seguirei, mas deixa primeiro despedir os que estão em minha casa. Olha bem. Yeshua lhe diz. Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Elohim. Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás não é apto para o reino de Elohim. Ninguém que não se desligar totalmente de todas as questões móveis, questões físicas e se ligar unicamente ao reino não é apto para o reino. É o que acontece com a mulher de Ló, que quando ela olha para trás e se torna uma estátua de sal. Então, por isso que eu quis começar a falar do reino com estas três imposições de Yeshua Mashiach. Temos que olhar o tempo em que nós vivemos e a urgência que nós vivemos. O tempo é bem urge, o tempo é bem rápido, o tempo é urgente. Então, Yeshua aconselha que não vá nem enterrar os seus mortos, mas vá e anuncia o reino, porque ele precisa vir para que nós tenhamos estabilidade. Do contrário, é só insegurança, insegurança, insegurança. Mas antes de falar na nossa paraxá, sobre a paraxá, eu falei que eu falaria para você sobre buscar abrigo. Buscar abrigo. É tempo de buscar abrigo. Mas para buscar abrigo, a nossa paraxá fala dessa questão de buscar abrigo. Vai erar, quando ele aparece, né? Nós temos que falar, antes de falar de buscar abrigo, nós temos que explicar um pouquinho, que é uma questão que eu não conheço muito a fundo, a teoria pré-tribulacionista. A teoria pré-tribulacionista, que atrapalha grandemente toda a nossa preparação para a vinda do reino. Três coisas, três grandes heresias aconteceram, que veio criar um problema gravíssimo espiritual. Primeira heresia, foi a dicotomia. O que é a dicotomia? É a comunidade de Yeshua que se separa da comunidade de Israel. É chamada pelos teólogos de teoria da substituição. A igreja substituiu Israel. Essa é gravíssima também. E nós já entendemos que não é assim. A outra teoria é que a igreja pregou muito tempo que um judeu, quando ele retornava, ele reconhecia o Messias, ele passava a fazer parte da igreja e ele não era mais parte de Israel. É isso aí, a dicotomia. A comunidade de Yeshua se desliga de Israel, é chamada teoria da substituição. São três grandes heresias que eu falei. A cruz, a segunda, a cruz anula a Torá. O que seja isso? A idade da graça ou a idade da igreja acabou na cruz do Calvário. Ali não há necessidade mais da guarda dos mandamentos, de mais nada. Por isso que para se restaurar, no sacrifício da manhã e da tarde, tem que gemer 20 anos. E não está restaurado. No coração de pessoas aqui dentro da congregação, não entendeu ainda. E a terceira heresia é o arrebatamento ou a teoria do pré-tribulacionismo. O que é isso? O que é pré-tribulacionismo? É um ensino de que o arrebatamento é um evento separado da segunda vinda do machia. Vou repetir. O pré-tribulacionismo é um evento separado da segunda vinda do Messias. Então, o que ocorrerá sete anos antes da tribulação, ou três anos e meio, não entendo direito de coisa pré-tribulacionista e nem quero compreender muito. Porque ela é uma teoria que a Bíblia e os profetas desfazem Yeshua Hamashia com muita graça. E vocês vão entender rapidamente. Ela acontecerá nos sete anos falado por Daniel, ou nos três anos e meio, não sei como. É onde será revelado o iníquo, que Tessalonicenses fala ali. O anti-messias. Então, a base bíblica para isso, vai lá comigo, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 17. 1 Tessalonicenses, a base para esta teoria. Todas as vezes que nós vamos ensinar uma oposição contra a palavra de Elohim, há uma grande dificuldade. Satanás distorce as palavras que saem daqui para aí. E daqui para aquele que está na internet. Mas ele não tem domínio sobre isso. Porque aprova Elohim retornar com o seu povo. Hoje pela manhã nós vimos isso aqui. Aqui você encontra em 1 Tessalonicenses 4, versículo 17. Depois, nós os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. A única base que eles têm, mais palpável, é esta aqui de 1 Tessalonicenses 4, versículo 17. Este texto também fala da vinda do Messias. Você veja aqui no versículo 14 a 16. Nós vemos claramente aqui em 2 Tessalonicenses 2, 3. Veja aqui para você ver. 2, versículo 3. Que já vai desfazer aquela palavra de 1 Tessalonicenses 4, 17. Você já vai entender que o final da tribulação e o início do reino, Carmen. Que a Carmen me perguntou assim, essa semana. Pastor, e como é que fica o reino de mil anos? Falei, Carmen, me pergunta que eu não sei. Então, no sacrifício da manhã. Então, quando eu estava preparando essa palavra, Carmen, eu entendi aqui, pelo que Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, ele vai dizer no versículo 3, ó. Ninguém de maneira alguma vos engane, segundo o Tessalonicenses 2, 3. E pois isso não acontecerá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então, o reino, quando ele se estabelecer, toda a tribulação já aconteceu. Nós estaremos aqui. Nós não sairemos ainda. Os profetas dizem isso. Eu vou te mostrar depois. Então, ele diz. Aí ele vem falando que ele se levanta contra tudo o que se opõe e se chama Elohim, né? Deus. E é objeto de culto, de sorte, que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer a Deus. Ele já está falando do iníquo, do anti-messias ou do falso messias. Então, entendemos que o final da tribulação é a vinda do reino, do reino do messias. Veja aqui para você entender mais. Passa aí. Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Olha aqui o que diz Paulo escrevendo a Timóteo. Irmãos, foi tanta perturbação na nossa cabeça, lá quando nós estávamos fazendo parte de toda essa doutrina cristianizada, que até hoje, para falar nela, perturba. Conjuro-te-vos, pois, diante de Elohim e do machia Yeshua, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Primeiro vem a tribulação, depois a vinda e o estabelecimento do reino. Por isso que Yeshua em Lucas, no capítulo 9, ele fala, enquanto não vier o reino, não há estabilidade. Não há segurança. É isso aqui, na sua vinda e no seu reino. Aí ele diz, prega a palavra, anuncia o reino. Insta a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta, com toda longanimidade e ensino. Olha ainda Tiago. Pastor, vai mais devagar. Ah, tá. Desculpa, cara. É isso mesmo, irmão. Você tem que chamar a atenção da gente. Tiago 5. Versículo 7, de Tiago 5, a parte A. Porque nós temos que ver o que falam os profetas, que vocês vão ver que eles falam, para que vocês querem o dia da vinda do reino? Para que vocês querem? Porque ele sabe, o eterno, sabe que nós passaremos por esta grande tribulação, por isso que tem que buscar abrigo. Por isso que tem que buscar abrigo. Aqui, ó. Sede, pois, irmãos pacientes, até a vinda do Adão, do Senhor. Vede que o lavrador viu até a vinda. Sede pacientes. Não ponha a sua esperança aqui nesse mundo. Porque tudo que é móvel será abalado. Toda estrutura, quer seja religiosa, quer seja estrutura política, governamental, será abalado. Já começou. E já começou. Será abalado. Vede que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Está vendo? Então, você vê aqui, claramente, nós podemos entender que nós não seremos arrebatados essa doutrina pré-tribulacionista, que seremos arrebatados antes da tribulação. Isso é invenção da cabeça de mestres e de teólogos. A teoria pré-tribulacionista é que o Messias resgatará a sua igreja antes mesmo da tribulação acontecer. Não é verdade. Não é verdade. Não é isso que os profetas dizem. Vamos lá, depois de vocês olharem o Novo Testamento, vão ver o que fala Oséias. Vamos lá. Oséias, capítulo 2. Oséias, capítulo 2. Aqui ele está falando de uma... Ele manda Oséias casar com a prostituta. Não é verdade? Ele manda casar com a prostituta e agora para poder falar ao coração do profeta Oséias que situação estava Israel. Então, tudo que foi escrito, foi escrito para aviso nosso. Então, eu tenho que prestar atenção. Veja o versículo 13. Sobre ela visitarei os dias de Baal. 2, 13. Oséias 2, versículo 13. Sobre ela visitarei os dias de Baal, aos quais lhe queimou o incenso e se adornou com as suas arrecadas e as suas joias e andou atrás de seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Eterno. Portanto, eu a trairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Ali eu lhe darei as suas vinhas e o vale de Acor. Sabe o que significa Acor? Tribulação. Por porta de esperança. A tribulação será a porta de esperança. Porque eu e você, se não nos despojamos daquilo que nós achamos que é, dessas instituições humanas que são móveis, eu vou ter que me despojar, porque eu terei que buscar abrigo. Não nas montanhas. Eu tenho que subir a Adonai. Esse subir não é geográfico. Ele é uma subida espiritual. Ló tinha que subir para as montanhas. Está escrito lá na nossa paraxá. Não é fazer como os americanos estão fazendo, estocando comidas em casa. Comidas em casa. Tudo isso é perecível. Tudo isso é perecível. Olha o que diz o profeta. Ali ela cantará como nos dias da sua mocidade, na tribulação. Como no dia em que subiu da terra do Egito. Naquele dia diz o Eterno, me chamarás meu marido. Não me chamarás mais meu mestre. Não me chamarás mais que é meu marido o criador da teoria da pré-tribulacionista. E nem da teoria dualista. Que a comunidade de Israel se separou da comunidade de Yeshua. O nosso maior desafio é unir. É fazer esta unidade no nosso coração. E vê-la concretizada. A tribulação produz perseverança. Quem escreveu? O Paulo. Então ele vai te levar e me levar para a tribulação. Naquele dia da sua boca tirarei os nomes dos seus amantes, dos seus maridos. E os seus nomes não mais virão em memória. Naquele dia farei por eles aliança com os animais do campo, com as aves do céu, com os répteis da terra. Da terra tirarei o arco, a espada e a guerra. E os farei deitar em segurança. Mas é quando, irmãos, o reino se impõe. O reino ele não pede licença. Dá licença, irmão Carlos, que eu estou chegando. O reino se impõe. Por favor, Rogério, saia da frente. Que eu vou me estabelecer. Não. O reino se impõe. Porque é para o nosso bem e o nosso benefício. Por isso que ele se impõe. Veja Amós, capítulo 5. Logo após. É José, Joel, Amós. Capítulo 5. Versículo 18 a 20. Amós 5, versículo 18 a 20. Ai daqueles que desejam o dia do eterno. Para que quereis vós este dia do eterno? Treva será e não luz. Como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso. Ou como se entrando numa casa a sua mão encostasse a parede e fosse mordido de uma cobra. Não será o dia do eterno trevas e não luz? Não será completa a escuridão sem nenhuma claridade? Até que o reino se estabeleça para que haja estabilidade. Vamos ver agora Sofonias logo depois aí. Viu como os profetas estão falando em linha com aquilo que Paulo está dizendo? De modo que isso é uma teoria. Teoria, irmão. É um conhecimento especulativo. É um conjunto de pessoas com ideias. Você já viu a fábrica de ideias da prefeitura de Vitória? Já viu? Já viu a fábrica de ideias? Igualzinha uma teoria. É a fábrica de ideias que a prefeitura foi lá. Carlinho, gastou nosso dinheiro de milhões e milhões ali naquela esquina da Avenida Vitória. Ali onde era a fábrica de juta, escreveu lá a fábrica de ideias. A prefeitura. Irmãos, por que não gastou aquele dinheiro no hospital, numa escola, irmão Carlos? Por que? Fez uma fábrica de ideias, fez uma teoria. É fábrica de ideias, é aquilo ali. É um conjunto de opiniões, de homens. Falhos imperfeitos, igual você e eu. Irmãos, sabe o que é a teoria? É um devaneio humano. É uma utopia. É uma irrealidade. Nós vamos passar pela tribulação. Você não guarde isso no seu coração, que você vai ser arrebatado e larga o povo aqui sofrendo. Sofonias 1, versículo 14 e 18. O grande dia do eterno está perto sim. Está perto e se apressa muito. Ouvi. Amargo será o clamor do dia do eterno. O clamor do homem poderoso. Aquele dia é um dia de indignação. Dia de angústia. Dia de alvoroço e desolação. Dia de trevas e escuridão. Dia de nuvens e densas trevas. Dia de trombeta e de alarido. Contra as cidades fortificadas. E contra as torres altas. Olha. Contra as torres altas. Angustiarei os homens. E eles andarão como cegos. Porque pecaram contra o eterno. O seu sangue se derramará como pó. E a sua carne será tirada como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia do furor do eterno. No fogo de seu zelo toda esta terra será consumida. Porque certamente fará de todos os moradores da terra. Uma destruição total e repentina. Total e repentina. É isso que Yeshua está dizendo. Sem oferecer estabilidade aos seus discípulos. Mas dizendo que a estabilidade seria na vinda do reino. No estabelecimento do reino. Irmãos. Sabe o que a teoria da tribulação vai... Teoria pré-tribulacionista vai produzir na cabeça das pessoas. Vai produzir que quando o arrebatamento não acontecer. E muitos... Diz a palavra. Apostatarão da fé. Apostatarão da fé. Abandonando a fé. Veja lá em Timóteo. Primeiro Timóteo 4. Vai lá. Não é segundo Timóteo. Agora é primeiro Timóteo 4. Apostatarão da fé. Assumindo heresias. Doutrinas de demônios. Primeiro Timóteo 4. Versículo 1. Olha aqui. Porque a decepção vai ser tanta. Que eles não foram arrebatados. E eles estão vivendo a tribulação. Por isso que pastora santa está dizendo a você. Busque abrigo. Olha aqui. Conjuro depois diante de Elohim e do Mashiach e Yeshua. Que há de julgar os vivos e os mortos. Na sua vinda e no seu reino. Na sua vinda e no seu reino. Prega a palavra. Insta a tempo e fora de tempo. A de Moés. Não. Aonde que eu quero? Eu estou errada. É segundo Timóteo. É primeiro. Eu estou lendo errado. Ai. Mas o espírito expressamente diz que nos últimos tempos. Alguns apostatarão da fé. Quando eles enxergaram que eles não foram arrebatados. Que estão vivendo na tribulação. Eles vão se fazer isso aqui. Dando ouvidos a espíritos enganadores. E a doutrinas de demônios. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras. E tem cauterizado a própria consciência. Acharão que o eterno não os ama. Pois não os arrebatou. Ou pior. Eles vão achar que as escrituras mentiram para eles. Ficarão tão decepcionados. Que a decepção os fará desviar da presença do eterno. Desviar. Irmão. Hein? É uma teoria criminosa. Criminosa. Eles cairão no sono da apostasia. Então. Paulo escrevendo aos efésios. Quer ver? Você volta aqui. Pouquinho só a sua Bíblia. Efésios 5. O versículo 14. Paulo diz assim. Fazer isto. Olha só. Pelo que diz. Não. Aqui Paulo diz assim. É Romanos que ele diz outra coisa. Pelo que diz. Desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos. E o machia te iluminará. Romanos. Romanos 13. Paulo diz assim. Fazer isto. Romanos 13. Conhecendo o tempo. Conhecendo o tempo. O tempo que temos que buscar abrigo. Nos abrigar debaixo da potente mão do eterno. E nos unirmos a ele. Numa adesão perfeita. E ao seu enviado. Olha só. O versículo 11 de Romanos 13. Olha para você ver. E fazer isto. Conhecendo o tempo. Você já sabe que o tempo é urgente. Urgentíssimo. E já é hora de despertarmos do sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto de nós. Do que quando aceitamos a fé. Então qual deve ser a nossa maneira de viver então? Esperar o Messias todo o tempo pronto. Todo o tempo. Porque? Apocalipse ele diz. Eis que venho sem demora. Mantenha suas vestes limpas. Você lembra de Neemias? Quando ele estava restaurando. Eu me lembrei desse texto hoje. Que ele segura as vestes. Para que elas não fiquem sujas. Ele está em obediência. A Apocalipse 16. Que fala. Que para que ele cedo venha. Então mantenha suas vestes limpas. Por quê? Para que você não seja surpreendido. Como foi lá. Na nossa paraxá de hoje. Para que você e eu. Mas vamos em Mateus 24. Olha aqui para você ver Mateus 24. O que fala o Messias. Sobre esse dia. Mateus capítulo 24. Irmãos. E o reino está se acomodando. E se impondo. Que Dilma que olhe bem. O que vai ser o reino dela? Mateus 24. Versículo 42 a 44. Olha a nossa posição. Qual deve ser a nossa maneira de viver. Portanto vigiai. Porque não sabeis a que hora adivir o vosso Senhor. Mas considera isto. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão. Ele vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso estáis vós também apercebidos. Porque o filho do homem adivir a hora em que não penseis. Está pronto o tempo inteiro. É o que Paulo fala em Tessalonicenses. No capítulo 5 de 1 a 6. Primeiro Tessalonicenses. Ele fala. Mas eu quero ir lá para a Paraxá. Para mostrar a vocês. Que o dia da tribulação. O dia que as estruturas forem abaladas. Será que a nossa ação será como a de Ló? Será que a nossa atitude será de sermos surpreendidos como Ló? Foi surpreendido. O que é ser surpreendido? É quando você está indo daqui para casa. Igual eu fui na quarta-feira. E a chuva não nos deixou chegar em casa. Ficamos quatro horas ali na ilha de Santa Maria. O Leonardo Reuter não chegou em casa. Porque eu estava lá na Serra. Não tinha jeito de chegar em Vitória. Teve que dormir por lá. A Gleice dormiu no fórum. Foi. Ela estava bem guardada. Estava dentro do fórum. Não foi, minha filha? E muitos foram o quê? Surpreendidos pela chuva. Podíamos fazer alguma coisa? Nada. É isso que é ser surpreendido? É prender em flagrante. É isso que é ser surpreendido? É alguma coisa causar espanto e surpresa. Para mim e para você. É nos desconjuntar e nos perturbar profundamente. É isso que é nos surpreender. E a tribulação, nós estamos sendo avisados. Buscar é abrigo para que não sejamos surpreendidos como Ló. Como ele foi. No dia do sismo de Sodoma e de Gomorra. No dia do abalo de Sodoma e de Gomorra. Ele foi surpreendido. E eu quero te mostrar por que ele foi surpreendido. Vamos lá. Em Gênesis capítulo 19. Primeira coisa, irmãos. Ele se degenerou. Nessa grande pentápole. Essas cinco cidades fortes. Sodoma, Gomorra, Admar, Zeboim e Zoar. Essas cinco grandes cidades. Ele perdeu as suas características de hebreu. Hebreu significa servo. A palavra hebreu por si só significa servo. Ele perdeu, Gleice, essas características. Ele se desconjuntou. E se perturbou. E se surpreendeu com a visita dos mensageiros. Eu vou te mostrar. Com uma coisa muito simples. Com a hospitalidade. Aqui, ó. Venha ver aqui comigo. À tarde chegaram os dois anjos a Sodoma. Versículo 1. Os dois mensageiros a Sodoma. Ló estava sentado à porta de Sodoma. E vendo-os, levantou-se para os receber. E prostrou-se com o rosto em terra. Disse ele. Meus senhores, entrai e peço-vos na casa do vosso servo. E passai nela a noite e lavai os pés. De madrugada vos levantareis e ireis vosso caminho. Responderam os mensageiros. Não. Antes na rua passaremos a noite. Ele inverteu a questão da hospitalidade. A hospitalidade é muito forte na Bíblia. É algo muito sério. Aqui o caráter de Ló é exposto para nós. Primeira coisa que ele tinha que oferecer aos mensageiros era lavar-lhes os pés. Eles estão vindo de uma caminhada longa. Pés sujos. Não vão entrar na casa daquela forma. Ele inverte. Ele não faz como Abraão no capítulo 18. Que ele recebe os mensageiros ali. Olha no capítulo 18 aí na sua Bíblia. Como Abraão faz. Como? Léo fala no microfone. Eles queriam tirar os homens da rua ali imediatamente. Porque eles sabiam como iam ser recebidos pela população local. Irmãos. Exatamente. A hospitalidade é obrigatória. Presta atenção. A hospitalidade na Bíblia é obrigatória. Porque ela significa servir. Yeshua diz que aquele que quiser ser grande que sirva aos outros. Yeshua diz. Aqui Ló se desconjunta todo. Se perturba todo. Porque os anjos, os mensageiros dizem. Não, não na tua casa nós não iremos pousar. Olha aqui como faz Abraão. Disse-lhe ele, versículo 3. Senhor meu. Se eu achei graça aos teus olhos. Rod, que não passes de teu servo. Traga-se agora um pouco d'água. Lavai os pés. E repousai debaixo desta árvore. Eles estavam cansados. Abraão vai servi-los de todo o coração. O problema de Ló era com a população de Sodoma e Gomorra. Ele estava com medo deles. Do que ia acontecer. Do que eles iam pensar a respeito dele. Ele não queria deixar... Se envolver com aqueles mensageiros. Ele poderia prejudicar a população de Sodoma e Gomorra. Ele era amigo deles. Ele vivia com eles. Ele não deixou a sua bagagem do passado. Ele permaneceu com ela. É isso aí. Aí ele vai inverter. Ele fica tão perturbado. Ele é tão surpreendido com a mensagem do sismo que vai acontecer em Sodoma e Gomorra. Que ele já fica perturbado com a chegada dos mensageiros e inverte o papel. Irmãos, Ló estava tão surpreso com os visitantes que ele faz exatamente isso. Ele então, os mensageiros percebem a perturbação de Ló. E resistem pernoitar na casa dele. E é obrigação a hospitalidade bíblica de você proteger o seu hóspede. Abraão segue com eles a uma distância ainda longe. Protegendo-os. É uma obrigação. Isso que é hospitalidade. A nossa Raftará, em 2 Reis, no capítulo 4. Fala a diferença da hospitalidade da Tsunamita. Ela fica sabendo que o profeta vem. Ela constrói para ele um quarto na sua casa para abrigá-lo. A diferença, ela não se perturba. Ela tem um coração puro. Ela tem um coração em adesão a Donai. Ela vai dar fruto. Ló não era um servo. Ele se degenerou. Ele perdeu as qualidades de hebreu. As más companhias corrompem os bons costumes. Corrompem os bons costumes. Ele agora, a qualquer preço, ele quer dar hospitalidade aos mensageiros. Veja o versículo 8. Tenho duas filhas virgens. E vou-las trarei para fora e lhes farei como bem vos parecer. Somente nada façais a estes homens, pois se acham sob a proteção do meu teto. Ele agora, a qualquer preço, ele vai dar hospitalidade. Ele vai ser sancionado lá na frente, com incesto, por causa dessa questão aqui. Ele vai ser sancionado por Elohim no mesmo capítulo 19 de Gênesis. Lá na frente. Porque elas vão deitar com eles. E terão um relacionamento incestuoso. E vai gerar o povo que vocês sabem que ele gerou. Aquilo ali é uma sanção. Essa será a correção de Ló. Por causa dessa questão aqui. Ele quer dar hospitalidade, depois que ele fica tonto, confuso e perturbado. Sabia que os mensageiros eram divinos. Ele sabia que os mensageiros estavam trazendo uma mensagem muito dura. Não brinque com Elohim. Não brinque com Elohim de Israel. Você brinque com tudo, menos com Elohim. Porque ele vai nos apanhar. E ele vai nos corrigir. E ele vai nos colocar no lugar correto. A segunda... A primeira questão foi a hospitalidade. A segunda questão grave de Ló. Que ele é notificado. Ele é citado pelo juiz dos acontecimentos. E ele não dá importância. Igual eu e você. Quando nós somos chamados para nos apresentar a ele. Eu sou chamada pelo juiz para me apresentar. Como é que o juiz faz? Ele faz uma citação, não é? E eu sou uma intimação, não é? Ló não dá confiança para a intimação, não. Aqui. Olha aqui no versículo 12. Segundo o erro dele. Olha o versículo... É 12 aqui. Para você ver 12 e 13. Disseram aqueles homens a Ló, os mensageiros. Tens alguém mais aqui. Teus gerros, teus filhos, tuas filhas. E todos quantos tens nesta cidade. Tirai-os fora deste lugar. Porque nós vamos destruir este lugar. Elohim está dizendo para você e para a minha tribulação virá. Busque abrigo. Você está sendo notificado. Pelo juiz. Pelo juiz. Ló não... Ló... Perturbado estava. E perturbado ele vai continuar muito mais agora. Ele vai ser notificado agora pela segunda vez. Para comparecer perante o juiz. Olha o versículo 17 e 18. Havendo-os tirado fora, disse um deles. Escapa-te. Salva a tua vida. Não olhes para trás. Nem te detenhas em toda esta planície. Escapa-te para os montes. Para que não pereças. Respondeu Ló. Assim não, meu senhor. Como é que aguenta um homem desse? Os olhos estão fechados e cegos. Não conseguem enxergar o chamamento. O chamamento. O chamamento de urgência sai. Sai de pressa. Sai de pressa dessa situação que você se envolveu. Que é antibíblica. Sai de pressa. Foge. Você vai ser surpreendido. Vai ser. Agora, Elohim vai ordenar. Olha. A terceira. A terceira questão se encontra no versículo 22. O juiz vai ordenar. Se apresente Ló. Olha aqui. Olha aqui. A pressa te escapa-te para lá. Porque nada poderei fazer. Enquanto não tiveres ali chegado. Porque eu prometi a Abraão. Eu prometi a Abraão. É por isso. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. O nome da cidade muda. Porque o seu destino vai mudar. Você já imaginou chovendo fogo e enxofre do céu? Que destino que vai fazer? Desce água que ninguém controla. Elohim vai mudar o curso da situação. E nós vamos ficar assim. Ele ordena agora que ele se apresente. Corresponde. Se apresentar a buscar abrigo. Buscar abrigo é se apresentar diante dele. É isso. Essa tripla repetição aqui agora. Corresponde a uma adjuração. Que é suplicar insistentemente para que se apresente. Para que busque abrigo. Para que busque abrigo. E não fique crendo em teorias bobas. 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 Busque abrigo. Se apresente. Aí você vai ver que a mulher dele aqui agora. O que que poderia ser ela? Se ele é a cabeça da casa. O que que ela vai ser? O que que ela vai ser? Irmãos. Ela não consegue aqui. Ela vai empedrar-se. Ela vai tomar uma postura. Nascida da sua incapacidade. De libertar-se de um passado corrompido. Por isso que ela vai empedrar-se. Olha a família de Ló que foi feita. Olha o que foi feita. A mulher empedrou-se. Porque ela ficou desejando a grandeza de Sodoma e Gomorra. O ar refrigerado que ela tinha. Os bens que ela possuía. O terreno que ela comprou. As riquezas. A beleza. Meu Deus. A praia de Camburi foi destruída, mas era tão bonita. O prefeito fez tanta coisa ali. Elorris não tinha o direito de fazer isso. Ele tem o direito de tudo. Ele é o dono do ouro e da prata. Essas estruturas, não confie nelas. E procure a se desligar delas e se apegar a ele. Se apresente. Busque abrigo. Busque abrigo. Que Ló rejeitou. Ele teve a primeira convocação. A segunda, a terceira, ordena a saia. Porque eu prometi a Abraão. Não tinha nenhuma vitória ali em Ló. Tinha nas promessas feitas a Abraão. Olha o que se tornou a família de Ló. Nós estamos na época de deixar todas as teorias e buscarmos adesão e nos apresentarmos ao Eterno, porque ele vai ordenar. Passou. Fala. Nós estávamos comentando aqui com o Roberto, que a questão aí é totalmente sacerdotal. O desvio de Ló. Porque todo aquele, quando desvia da função sacerdotal, abandona o machia como cabeça da comunidade, a estrutura familiar vai embora. Então, toda aquela estrutura familiar vai embora. Nós temos exemplos práticos. Vários exemplos aqui. Vários, vários exemplos aqui. Irmãos, essa associação, essa semana, uma pessoa disse para mim, por que eu tenho essa simbiose com você? Eu falei, eu nem sei o que é simbiose. Mas eu fui olhar. É uma associação de dois ou mais seres. De espécies diferentes. Não é simbiose que você tem que ter com o Eterno e nem com o povo dele. Que permite viver junto com vantagem. Eu tiro vantagem, você tira vantagem, isso que é simbiose. Não vai fazer simbiose com o Eterno tentando tirar vantagem, como o Ló. E nem simbiose com o mensageiro nenhum de Elohim. Você tem que fazer adesão, criatura. É adesão. Nós temos que ser um só, é um só corpo. É para retornar, é retornar. Se não, nós vamos viver em concubinato. Não é isso aí? Simbiose é concubinato. Você não vai viver... Elohim não tem concubina, ele tem uma noiva verdadeira. Limpa, preparada, adornada, coração limpo, puro. Eu sou isso e eu sou mesmo. Que eu morra, mas eu sou um hebreu. Eu tenho que ter coragem para dizer o que eu sou. Porque vai chegar tempo que não vai... Não vai dar mais tempo para nada disso. Então nós temos que assumir a nossa identidade judaica. Mas não é de viver de fantasia. Nem de tradição judaica inventada pelos homens. Muito menos de tradição cristã inventada pelos cristãos. Ou pela igreja católica, ou por qualquer coisa. Nós temos que olhar a palavra. E ver exemplos na palavra. Porque tudo que aqui foi escrito, foi escrito para exemplo, para mim e para você. E tomar posse dela. O Salmo 11, ele começa dizendo, para onde eu fugirei, né? O Salmo 11 é o Salmo da nossa paraxá. Ele começa para as montanhas. Como? Fugir para a montanha? A montanha vai se desfazer. Foge para lá para você ver. Aqui, olha. No Senhor eu me refugio. E aqui que tem que estar o nosso abrigo. Aqui que eu tenho que buscar abrigo no eterno. Como, pois, dizeis a minha alma. Fugir para a vossa montanha como pássaro? Eu vou fugir para lá, pois vai desfazer também a montanha? Pois, olha, os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda. Para com eles atirarem as ocultas aos retos de coração. Na verdade, que já os fundamentos se transtornam. O que pode fazer o justo? Os fundamentos se transtornam. Esse é o Salmo da nossa paraxá. Para nós encerrarmos. Os fundamentos se transtornam. Não há estabilidade. E nem Yeshua ofereceu estabilidade para ninguém enquanto não vier o reino. O eterno está no seu santo templo. O trono do eterno está nos céus. Seus olhos estão atentos. E as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O eterno prova o justo. A tribulação é época de prova. Para saber o que está no nosso coração. Mas a sua alma aborrece o ímpio. E o que ama a violência. Sobre os ímpios fará chover brasas de fogo e enxofre. E um vento escaldante será a sua porção. Pois o eterno é justo e ama a justiça. O seu rosto está voltado para os retos. Que o eterno nos abençoe e nos dê uma excelente semana. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.